De acordo com a Lei Complementar nº 575 12 avos que cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, são princípios institucionais da Defensoria Pública a inamovibilidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 3º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.